E aí, Tumão Boa, voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer mais um modelo de cobre-jarras. Aqui no canal tem a playlist completa com esse assunto que eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição, junto com os links, pois todos os materiais utilizados nesse vídeo vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu a fazer um cobre-jarras igual o meu, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo, eu vou utilizar globinho cristal tamanho 6 milímetros, vou utilizar pitanga na cor rosa, esse modelo é irisado, vou utilizar também pérola pink tamanho 4 milímetros e gota pink. Ó, veja que essa gotinha tem um furinho. Lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja, eu vou deixar a quantidade utilizada aqui abaixo na descrição do vídeo. Vou utilizar também um cobre-jarra, linha nil na cor branca e agulha número 7. Lembrando que esses materiais vocês também encontram na minha loja. Aqui, ó, já encontrei o lado avesso do meu paninho. Vou começar dando um pequeno pontinho e puxando. Pra passar a minha linha na agulha, eu cortei um pedaço bem generoso, juntei as duas pontas e passei pelo furo da agulha. Com isso aqui, ó, do outro lado se forma essa argolinha. Vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha, puxo e aperto. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho, pego a minha linha, essa que tá firme aqui no meu paninho, e vou girar duas vezes em volta da minha agulha. Puxo. E agora, eu jogo a minha agulha para o lado direito do meu tecido. Vou virar. Aqui, eu vou colocar uma pérola 4, um globinho e mais uma pérola de número 4. Vai ficar assim, ó. Vou puxar esse material pra minha linha. E aqui em cima, nos pontinhos de máquina, eu vou contar quatro pontinhos. Então, um, dois, três, quatro. E aqui no quarto, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha passa por cima da minha agulha, eu puxo. Vai ficar assim. Agora, eu pego a minha agulha e passo por dentro apenas da pérola de tamanho 4. A última que eu coloquei. Vou puxar. Agora, eu vou colocar na minha agulha um globinho e uma pérola de tamanho 4. Vou puxar esse material pra minha linha. Vou vir aqui em cima e vou contar quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Vou dar um pequeno pontinho. De cima para baixo, entre o quarto e o quinto pontinho de máquina. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo até o final. Vai ficar assim. Pego a minha agulha, passo por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Vou puxar. Vou colocar na minha agulha um globinho e uma pérola 4. Vou puxar esse material pra linha e vou contar quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Vou dar um pequeno pontinho de cima. Para baixo. Puxo. E passo a minha linha por cima da agulha. Puxo. Aqui, eu entro com a minha agulha por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Puxo. E vai ficar assim. Vou colocar um globinho aqui na minha agulha e uma pérola de tamanho 4. Venho aqui em cima e conto quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Dou um pequeno pontinho de cima. Para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo até o final. Minha agulha passa por dentro apenas da pérola de tamanho 4. E eu vou continuar repetindo esse mesmo processo. Globinho e pérola 4. Aqui em cima, quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Dou um pequeno pontinho. Puxo. Passo a minha agulha por dentro apenas da pérola pink. E vou continuar repetindo esse processo em volta de toda a circunferência do paninho. Vim repetindo o processo. Cheguei ao final e voltei para finalizar junto com vocês. Aqui, ó. Eu vou colocar apenas um gloguinho. Deixa eu pegar aqui. E vou passar a minha agulha por dentro da pérola 4 da frente. Veja que a minha linha, ó, está saindo aqui. Eu vou passar de baixo para cima por dentro da pérola de número 4 que fica na frente. E vou puxar. Com isso, ó, eu já vou unir o meu biquinho, tá vendo? Vai ficar assim. Vou dar um pequeno pontinho aqui em cima. Deixa eu ajeitar a minha linha. Vou dar um pequeno pontinho. Puxar para firmar. E eu vou voltar a minha agulha por dentro dessa mesma pérola de número 4. Só que dessa vez eu vou passar por dentro da pérola de número 4. E também vou passar pelo globinho que está logo abaixo. Bem do ladinho dela. Então, ó. Recapitulando. Dei um pontinho no meu tecido e voltei a minha agulha por dentro da pérola 4 e do globinho. Agora, a minha sequência de materiais vai ser uma pérola 4, um globinho, uma pitanga. Ó, vou puxar para a minha linha. Agora, eu vou colocar três gotinhas cor de rosa. Tá aqui as três. Vou puxar para a minha linha. E eu vou voltar repetindo esses processos, esses materiais, aliás. Então, aqui, ó, será uma pitanga, um globinho e uma pérola tamanho 4. Vou puxar todo esse material para a minha linha. E vai ficar assim, ó. Pérola 4, globinho, pitanga, três gotinhas rosa, pitanga, globinho e pérola 4. Então, ó. Veja que a minha linha está saindo desse globinho. Eu vou pular um globinho e vou entrar no próximo, apenas no globinho. Eu vou passar, ó. E vou puxar. Vai ficar assim, tá vendo? Aqui, eu vou repetir essa sequência de materiais. E eu prendo a minha linha aqui, ó. Porque se eu deixar ela solta, o meu bico, ó, fica folgando, tá vendo? Então, eu puxo apertando o bico e seguro a linha. Vou repetir esse processo. Pérola 4, globinho, pitanga. Vou puxar para a minha linha. Agora, três gotinhas. Uma. Duas. Três. Três gotinhas. Vou puxar para a minha linha. E volto com os materiais. Pitanga. Globinho. E pérola 4. Vou puxar para a minha linha. Vai ficar assim, ó. Pérola 4. Globinho. Pitanga. Três gotinhas. Pitanga. Globinho. E pérola 4. Veja que a minha linha está saindo desse globinho. Eu vou pular um. E vou passar a minha agulha. No próximo, puxo e vai ficar assim. Vou segurar aqui a minha linha e vou repetir o processo. É uma pérola 4, um globinho e uma pitanga. Agora, eu coloco três gotinhas. Uma. Duas. Três. Puxo para a minha linha. Coloco mais materiais. Pitanga. Globinho. E por último, pérola 4. Puxo esse material para a minha linha. Pulo um globinho. E passo a minha agulha por dentro do próximo. Puxo. Olha como tá ficando lindo. Aperto aqui a minha linha. E repito o processo. Pérola 4. Globinho. Pitanga. Puxo para a minha linha. Agora, três gotinhas. Uma. Duas. Três. Puxo para a minha linha. Volto colocando. Pitanga. Globinho. E pérola 4. Puxo para a minha linha. Venho aqui. Esqueço um globinho. E passo a minha agulha de um lado para o outro. No próximo. Puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo. Vim repetindo o processo. Minha linha está acabando. E eu voltei para finalizar junto com vocês. Já coloquei aqui na minha linha os materiais que eu preciso. Veja que minha linha está saindo desse globinho. Eu vou pular um. E vou entrar no próximo. Passo a minha agulha aqui de um lado para o outro. Puxo. E já aperto a minha linha. Minha linha está saindo bem aqui no globinho. E eu vou passar a minha agulha, ó. Por dentro da pérola 4. Que está bem ao lado. Vou puxar. Aqui eu jogo a minha linha para o lado avesso do tecido. Lembrando que todas essas pedrarias, todos esses materiais vocês encontram na minha loja. Vou deixar o link e as quantidades aqui abaixo na descrição do vídeo. Virei aqui o meu paninho para o lado avesso. Aqui eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar, ó. Se formo a argolinha, vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha. Aqui eu aproveito para puxar bem a minha trama e deixar o meu bico bem firme. Puxo, seguro aqui com o dedo, ó. Para não sair mais do lugar. E aperto a minha argolinha. Dei o primeiro nó. Deixa eu ajeitar aqui minha linha. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha que está firme aqui no tecido. E vou girar duas vezes em volta da minha agulha. Vou puxar e apertar. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho. Só para firmar esse nozinho. E vou puxar. Aqui, eu já posso vir e cortar o excesso da linha. Já coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. E voltei para fazer a emenda junto com vocês. Ó, veja que o meu nozinho está bem aqui, ó. Nessa pérola de tamanho 6. Eu vou voltar para uma pérola antes dela. E bem aqui, ó. Nessa pérola anterior, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Puxo. E a minha linha vai formar uma argolinha. Passo a minha agulha por dentro dessa argolinha. Puxo. E aperto. Aqui, vou dar mais um pequeno pontinho. E vou girar duas vezes em volta da minha agulha. Puxo. Apertando aqui o meu nozinho. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido. Puxo. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui. E puxo a minha linha. Aqui, eu vou passar a minha agulha por dentro da pérola rosa. De tamanho 4. E por dentro do globinho. Então, ó. Vou puxar. Veja que aqui, ó. Na emenda, nem parece que a gente deu os nozinhos aqui atrás. Tá vendo? Porque a linha saiu bem onde eu queria. Já que eu finalizei aqui, ó. Minha linha saindo no globinho. A partir daqui, eu vou voltar a repetir aquela sequência de materiais. Que é pérola 4, globinho. Pitanga. Três gotinhas na cor rosa. Uma. Duas. Três. Volto colocando pitanga, globinho. E pérola 4. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Puxei o material aqui pra minha linha. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ficou assim. Aqui, eu vou pular um globinho e vou entrar aqui, ó. No próximo. Vou puxar. E vai ficar assim. Continuo repetindo o processo, colocando uma pérola 4, um globinho, uma pitanga. Aí, coloco. Três gotinhas. Uma. Duas. Três. Vou puxar pra minha linha. Coloco mais uma pitanga. Um globinho. E uma pérola 4. Puxo pra minha linha. Venho aqui, pulo um globinho e passo a minha agulha no próximo. Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo. Lembrando de segurar a minha linha. Apertar bem. Pra que o meu biquinho não fique frouxo. Então, aqui, volto a repetir. Já coloquei, ó. Pérola 4, globinho e pitanga. Agora, são três gotinhas. Uma. Duas. Três. Puxo pra minha linha. Coloco uma pitanga, um globinho e uma pérola 4. Pulo um globinho aqui na minha base e entro no próximo. Vou puxar. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo o processo. Vim repetindo o processo e voltei pra finalizar junto com vocês. Já coloquei aqui na minha linha os materiais que eu preciso. Pérola 4, globinho, pitanga, três gotas. Pitanga, globinho e pérola 4. Veja que a minha linha está saindo desse globinho. Eu vou pular um e entrar no próximo. Então, vou passar aqui a minha agulha, ó. De um lado para o outro. Quando eu puxo, o meu bico já se junta, ó. E fica todo preenchido. Vou passar também por dentro da pérola de tamanho 4. Eu gosto muito de cortar a linha bem grande para fazer o mínimo de arremate possível. Então, em toda essa trama, nós só temos 4 arremates. O de início, o pra finalizar, quando a linha acabou que eu fiz junto com vocês. O de iniciar novamente e agora para finalizar. Então, ó. A minha linha já está aqui em cima no tecido. Eu vou jogar pro lado avesso do paninho. Vou puxar. Vou virar a minha trama. Aqui atrás, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. E vai se formar, ó, uma argolinha. Agora, eu puxo bem essa argolinha para apertar todo o meu bico. E passo a minha agulha por dentro dela. Puxo e aperto esse nozinho. Vou fazer mais um pontinho aqui. Vou dar mais um pontinho em cima desse nozinho que eu já dei. Agora, eu vou pegar a minha linha e vou girar duas vezes em volta da minha agulha. Deixa eu ajeitar aqui a minha linha. Vou puxar. E aqui, ó. Eu já tenho o nozinho bem reforçado. Agora, eu vou dar um pontinho simples. E já posso cortar o excesso da linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti